Eu te desafio a comentar a palavra SKATES DE OLHOS FECHADOS Será que você vai conseguir? Vem, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu vou estar ensinando pra vocês como pegar mais um item limited aqui no Roblox Sim, gente, mais um vídeo de item limited aqui pra vocês E por que eu pedi pra vocês comentarem a palavra SKATE? Porque vai ser um item de SKATE DE COELHINHO, que é muito fofo e ele é limited E então assista o vídeo até o final pra você ver o passo a passo de como pegar esse item Antes do vídeo começar, pra você que quer estar aparecendo aqui no canal É só você comentar e achar que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu também já deixo seu like, se inscreva no canal rumo aos 40 mil inscritos E vai ter live de comemoração assim que a gente bater essa meta E então chega de relações e bora lá começar esse vídeo Primeiramente, o que são esses itens limiteds? Os itens limiteds, eles eram itens normais, igual os outros itens do Roblox Que valiam uma quantidade de Robux Porém, eles têm pouca quantidade pra venda Ou seja, eles são super raros de encontrar E por isso, eles custam o valor de Robux extremamente caro, gente Apenas pessoas que tivessem a opção premium, que é a que você paga pro Roblox Poderiam ter acesso para comprar esses itens Só que, gente, agora o Roblox disponibilizou uma ferramenta Que os criadores podem estar colocando as configurações lá dos seus itens limiteds Ou seja, elas podem deixar o item grátis Ou valer a quantidade que elas quiserem de Robux E qualquer pessoa pode estar comprando E isso simplesmente explodiu nos últimos 5, 6 dias aí No Roblox e em todas as redes sociais Então você já deve ter escutado muitas pessoas falando sobre item limited grátis E hoje eu vou estar mostrando mais um desses itens limited grátis Que vai estar saindo, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês qual é esse item E como você consegue pegar Pra que você não tenha nenhuma dúvida de como fazer o passo a passo Preste bastante atenção E aí, gente, esse é o item que vocês estão vendo aí na tela Esse skate de coelhinho super fofo Eu vi ele lá no Roblox Events Lake Lá no Twitter deles E, gente, esse item vai estar disponível a 1h35 do horário de Brasília, tá bom? Tem outro horário, só que esse horário é pra pessoas que moram fora do Brasil, ok? Então é a 1h35 da tarde do dia de hoje Vai estar disponível esse item pra vocês pegarem Tá, eu sei que parece ser muito fácil Mas não é fácil pegar esse item Já que tem poucas unidades Pra vocês terem uma noção É tipo assim 10 mil itens pra 100 mil pessoas Então assim, não tem como fechar a conta São 100 mil pessoas querendo uma quantidade muito pequenininha de itens Então é muito difícil conseguir pegar Até agora eu já tentei pegar vários itens limitados E ainda não consegui Mas não custa nada a gente tentar Vai que uma hora a gente consiga E eu vou estar explicando aqui pra vocês Como você pode estar pegando esse item Eu sempre falo aqui que eu recomendo que você entre ali Uns 5 ou 10 minutinhos antes do horário Então, por exemplo, esse item vai ser a 1h35 Então 1h30, 1h25 Você já entra aí no Roblox Na opção de catálogo E fica relogando a página Caso você não saiba como faça isso Eu vou estar mostrando aqui no vídeo Como você faz pra poder estar relogando a página Até você conseguir comprar o item, ok? Pra que você não fique com nenhuma dúvida Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês Então, gente Esse daqui é o item Ele é super bonitinho Ele é um skate, olha Ele é assim de frente E atrás ele tem esse coelhinho super fofo E bom, primeira coisa que eu vou fazer Eu já deixei aqui com a estrelinha Se você quiser Mas não dá porque eu não tô na minha conta Mas é você colocar aqui Pra estar salvando ele Ele chama Wister Left Lover Skateboard É esse daqui Bem bonitinho E pra você estar pegando Como vocês podem ver Se ainda não está à venda Porque ainda são nove da manhã Pra ele estar à venda Você vai ter que esperar o horário Que falou que vai estar lançando Então você tem que esperar dar o horário E aí você vai vir aqui Nessa opção de atualizar E vai ficar aqui atualizando a página Até aparecer a opção de comprar Igual o itens normais Que aparece a opção de comprar E aí você vai estar conseguindo comprar Então é simplesmente isso Vocês viram que é super fácil Mas é muito difícil A chance da gente conseguir Mas não custa nada a gente tentar Então espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Gente, quero saber aí O que você achou desse item Se você quer E tá ansioso assim como eu Pra pegar ali também Então faz um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau